notícia do dia super vilão libertado legal e aí gente mais um vídeo no nosso segundo vídeo aqui do meu canal hoje vamos jogar um jogo bem legal de cidade que a gente vai construir um cidade uma cidadezinha né e aqui tá falando que é bem-vinda a casa chefe e agora a gente vai construir uma uma cidade do mal eu acho chefe compre negócios para construir um mundo desta vez de forma legítima vamos aumentar o volume que é muito bom joguinho vamos aumentar o volume para ouvir esplêndido faça um upgrade para fazer mais dinheiro legal vamos upgrade e aí agora tá fazendo isso daqui a gente tem que esperar para comprar 115 a gente já pode comprar continuar a comprar e fazer upgrade a negócios para fazer mais dinheiro legal compre 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 não dá mais para comprar então agora temos mais coisas agora a gente tem mais dinheiro para gente comprar coisas com mais dinheiro então vamos comprar tudo aqui ó comprando comprando compra 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 legal chefe preencha a barra de de marco para ganhar um bônus de felicidade legal o custo do marco é mais alto mas o ônibus de velocidade vale a pena tá legal então a gente precisa preencher a barrinha de marco a gente já preencheu agora a gente tá comprando muita coisa a gente vai juntar dois mil seiscentos e quarenta e cinco é juntamos já agora supermarte tá a nossa cidade está começando a crescer tá começando a crescer vamos abrir o diário agora tá muito mais mais caro mas vamos continuar fazendo upgrades para aumentar a velocidade e ganharmos muito mais dinheiro toque toquei ah você ganha dinheiro apertando aqui então é vamos esperar que três anos eu vou dar um corte no vídeo até eu conseguir dinheiro para caramba aí eu eu volto com vocês beleza galera calma é rapidinho corte no vídeo rápido voltei e agora a gente pode comprar já o seu chefe conseguiu uma conquista toque em conquistas para ver e recolher sua recompensa legal ganhamos mais 15 diamantos tá muito rápido isso daqui olha isso tá muito rápido a próxima coisa que a gente vai ter comprar um milhão e quinhentos isso vai demorar mas é que tá muito rápido falei ó olha o tanto que tá rápido deixa ainda mais rápido essa casa aqui ó aumenta aumenta para ficar rapidão tem como dar upgrade eu queria que desse upgrade nos negócios aumenta para ficar rapidinho tá vamos terminar aos poucos aqui agora aaaah cinquentão moleque eu vou ficar clicando então aqui até a gente conseguir o tanto de dinheiro o máximo possível eeeee o jogo é isso ganha dinheiro e compra aqui a gente vai ganhar 10 mil reais por por tempo então uma compra para ficar mais rápido aaaah agora tá dando mais 58 quando a gente clica ó tá aparecendo aaaah 58 58 58 chefe escolha conselheiros para melhorar o seu negócio agora sim toque aqui para obter conselheiros nós conselheiros rode a roda de conselheiros para contratar um agora pronto é automático isso ah não vai vir aaaah e duas estrelas pelo menos vai ser duas estrelas e meu deus é o mister spark meu vai copiar o clash royale é legal adicionado a minha coleção adicionado a coleção agora não mas eu escolhi você você foi sem propagandas deixa nos comentários se vocês querem esse joguinho aqui permitiu que teps e rices acer estamos aqui novamente aqui ó vamos comprar coisas eu só vou comprar coisas agora que a gente sabe que ele é novo ele pode lucrar mais ele vai lucrar muito agora eu quero um ovo como é que faz com tanto 50 diamantos olha esse daqui tá muito caro esse é o mais barato que tava até agora vamos clicar porque agora a gente tá conseguindo meu deus tá conseguindo muito mais coisa olha meu esse conselheiro é muito bom estamos com ó uma coisa nova no menu conquistas opa mais cinco diamantos a gente vai comprar a cidade vamos comprar a cidade moleque não 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 vamos não eu tava confundindo compra 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 beleza beleza Meu, a gente está conseguindo muito dinheiro rápido. Isso já demorou a nada. Cansei, vou comprar tudo agora. Pronto. Meu, está dando muita grana, mas não está adiantando, não está indo. Está demorando. Eu vou cortar o vídeo. Vou cortar o vídeo, galera. Espera um minutinho que eu já volto. Voltei. Estamos com o nosso querido e amado dinheirinho. E agora podemos comprar a maravilhosa. Ué. Compra. Desbloqueou o excrementador de lucros. Use para aumentar os lucros de todos os negócios. Como um famoso chef tem skill. E, uh... O que você conhece? O que você conhece, você f***ing donkey? Para ganhar dinheiro, você precisa de tapar o caminho para o top. Você chama isso f***ing tapping? Vou mostrar como é feito. Meu irmão pode tapar mais rápido do que você. Oh, muito melhor. Então, o que você está esperando, tuna head? Você quer dinheiro, certo? Não me diz que você não pode pressar um f***ing button. Ow! Eu não quero instalar. O que foi isso? Gostaria de lembrar com o temporizador. Ok. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui no próximo episódio. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu mando o próximo episódio da cidadezinha. Cidadezinha, na querida cidadezinha. Muito legal o jogo. Eu curti muito. Se vocês quiserem, eu posso continuar o jogo para a gente conseguir todas as cidades, conseguir tudo. A gente vai conseguir comprar essa cidade nova aqui que eu estou acabando de mostrar para vocês. E para comprar a casa para revelar. Até a gente conseguir terminar a nossa saga, uma cidade por vídeo. E a gente consegue, com uns três episódios dessa minissérie. Galera, valeu. Falou. E pera, pera, pera. Se esqueceu de se inscrever no canal. Se inscreve agora, dá like, compartilha para o nosso canal crescer, levar as alturas. Valeu, galera. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.